Teve um episódio que ficou muito emblemático, foi do ônibus lá, 174, se não me engano. 174. Ali, você acha que nas técnicas de negociação que você conhece, estudou tanto ali, tinha como ter uma outra saída ou foi muita loucura aquilo ali? Eu lembro do Witz. Existe uma questão que eu não posso exportar para o mundo empresarial, o tomador de refém mentalmente perturbado. Aquele não estava economicamente motivado, ele estava mentalmente perturbado. Um morador de rua que não falava nada com nada, que não pedia nada de concreto para o negociador, que era o então Capitão Batista, que é o personagem da inspiração do Matias, do André Ramiro, que na verdade está vivo. Hoje ele é coronel do EPM. Aliás, pouca gente sabe, ele tentou segurar a arma do bandido e tomou um tiro na mão aquele dia. Ele fez tudo para salvar a Geísa. Mas o bandido era mentalmente perturbado. E o Batista fez aquilo que ele aprendeu no curso de negociação. O Batista não era um negociador experimentado. Ele tinha feito o curso de negociação, mas ele não tinha participado de 40, 50 ocorrências como o Diógenes, como o Blais. Então o Batista fez, estabeleceu aquele contato inicial, que era a função dele. O bandido não dava o nome, então eu vou escolher um nome para eu te tratar. E ele escolheu um nome para o bandido. Mas situações bem interessantes ali para você avaliar. O cão do revólver sempre estava retaguarda, o que é um indicador de imprevisibilidade. Sim, aumenta a tensão. Aumenta a tensão. Na ocorrência com o refém, a gente não tem só o time de negociador. Tem o time de negociador, que era o Batista ali, mas você tem o time de coordenador da crise, que não estava coordenando a crise, o local não estava isolado, cercado e contido. Tinha popular do lado do ônibus. Você tinha um evento de mídia no Rio de Janeiro naquele momento, um encontro de várias emissoras de televisão do mundo fazendo um simpósio no Rio de Janeiro. Então, aquilo estava abarrotado do jornalista. Era dia dos namorados, então as pessoas tinham saído à noite para restaurante, as ruas estavam todas congestionadas, engarrafadas. O Batista fez o que ele pôde ali. Eu acho que ele conduziu muito bem. E existe uma máxima para a gente, não é receita de bolo, mas para a gente funciona, quando foi tabulado, a ocorrência estática. Quando ela está em um ambiente estático, a coordenação é muito mais fácil do que uma ocorrência móvel. Então, o bandido sair do ônibus e caminhar com a Geísa pelas ruas do Jardim Botânico poderia gerar um linchamento, as pessoas podiam partir para cima dele. É verdade. A imprevisibilidade da ocorrência iria aumentar. Então, a decisão do policial do BOP de partir para cima para tentar matar o tomador de refém foi uma decisão acertada. Era um policial chamado Marcelo Santos, ele estava com o HK. Ele errou o tiro. Mas como é que ele errou o tiro? Eu tenho minhas teorias. A primeira teoria é que, quando você vê a imagem em câmera lenta, você vê o flash no rosto do policial. Na minha opinião, o policial estava cego naquele momento. Dispara um flash e tenta atirar em alguém. Mas se tinha um jornalista com flash... Por que ele estava acessando aquela área ali também, né? Exatamente. É porque o local não estava isolado, cercado e contido. Tinha uma questão bem interessante na negociação, que o Batista me contou várias vezes, é que a menina Geísa, a vítima, ela tentou estabelecer uma negociação com o bandido também e, em algum momento, ela disse para o bandido, meu irmão é uma cadeieira, para ela tentar estabelecer um laço de... Sim, ele vai te ajudar lá. Aí o bandido, o tomador de refém, o Sandro Nascimento, começou a perguntar para a Geísa, mas ele está respondendo cadê aonde? Está puxando cadê aonde? No Esmeraldino, no Plaza Carvalho? Em qual unidade? E ela não sabia responder. E o bandido começa a dizer para a Geísa, você está mentindo para mim? Está inventando história para mim? Pronto. O bandido, naquele momento, esqueceu todos os outros reféns do ônibus e concentrou toda a sua raiva, sua ira, sua mágoa, em cima da Geísa. Parecia que o bandido queria realmente matar a Geísa. Aquela arma com o cão à retaguarda o tempo todo na cabeça da menina, aquilo era uma tragédia anunciada. Agora, a outra equipe que podia ter atuado nesse momento era a equipe de sniper, para efetuar o disparo. Aliás, pedi para todo mundo assistir esse documentário no ônibus 174, que é do Zé Padilha, ganhou o prêmio Emmy. É muito bom. Eu sou co-produtor desse documentário com o Zé Padilha, foi quando eu conheci o Zé Padilha, efetivamente. A gente esmiúça esse caso. É um filme pesado. Mas é muito bom. Mas vale a pena assistir. E o Batista, o personagem do Matias, o Batista conta várias vezes em fundo preto, ele vai contando a experiência dele na negociação, o aumento da tensão, sabe? Agora, uma notícia boa a partir da tragédia do 174. O BOP não perdeu mais nenhum refém desde esse dia. Isso foi em 2001. Nós estamos em 2024. Então, o BOP hoje está há 23 anos sem perder refém. É a unidade de polícia no mundo que mais resgata reféns no mundo. Caralho. Com negociação. Ou seja, a negociação passou efetivamente a ser a alternativa tática mais usada, mais efetiva, mais estabelecida, mais científica. O Blais hoje, nosso negociador principal durante anos, eu acho que o Blais deve ser um dos negociadores, como o Dior e o Slug, mais experimentados do mundo. Porque é pouco provável que um policial inglês tenha um conflito igual tem. Não, não, não. Você deve ter uma... Vou chutar aqui, você deve ter uma ocorrência com refém em Londres a cada seis meses. No Rio de Janeiro tem duas por semana, sabe? Então, assim, o policial acaba pegando... Sim, o cara se deu mal, o bandido se deu mal, ele já pega um refém e até... É mais comum. A gente chama de roubo interrompido. O bandido percebe que está cercado pela polícia, ele entra numa loja e faz um refém. Ele, ao invés de fugir... Piora a situação dele, né? Piora a situação dele e da polícia. Sim, rinha. Porque a polícia tem uma ocorrência difícil de resolver, que é um roubo e passa a ter o maior desafio da polícia.